Eu bebo água de garrafa Bebo suco de uísque Tô quase bebo e o garçom vem perguntar pra mim O que eu vou beber? Ora se vou beber? Cheguei no bato, o garçom vem perguntar O que eu vou beber? Ora se vou beber? O cara bebo é mesmo desaforado Falei pra o garçom que eu tô comendo água Eu bebo água de garrafa Bebo suco de uísque Tô quase bebo e o garçom vem perguntar pra mim O que eu vou beber? Ora se vou beber? Eu bebo água de garrafa Bebo suco de uísque Tô quase bebo e o garçom vem perguntar pra mim O que eu vou beber? Ora se vou beber? Satisfação, convida pra cantar comigo Cleiton da banda Baqueno Estranho Deixa comigo meu parceiro Carlos Rodrigues Chama na banda, papai Cheguei no bato, o garçom vem perguntar O que eu vou beber? Ora se vou beber? O cara bebo é mesmo desaforado Falei pra o garçom que eu tô comendo água Eu bebo água de garrafa Bebo suco de uísque Tô quase bebo e o garçom vem perguntar pra mim O que eu vou beber? Ora se vou beber? Eu bebo água de garrafa Bebo suco de uísque Tô quase bebo e o garçom vem perguntar pra mim O que eu vou beber? Ora se vou beber? Eu bebo água de garrafa Eu bebo água de garrafa Bebo suco de uísque Tô quase bebo e o garçom vem perguntar pra mim O que eu vou beber? Ora se vou beber?